Em 2013, a CCJ se reuniu 82 vezes, discutiu e aprovou 565 matérias. 40 são propostas de emenda à Constituição, como a que estendeu aos empregados domésticos direitos dos demais trabalhadores. A comissão ainda aprovou a PEC do Voto Aberto, a que institui o orçamento impositivo e a chamada PEC da Música, que prevê isenção fiscal para a produção de CDs e DVDs de artistas nacionais. Os senadores também aprovaram 156 projetos, tentaram atender a demandas das manifestações de junho com novas diretrizes para a mobilidade urbana e transformando a corrupção em crime hediondo. Aprovaram ainda a chamada mini-reforma eleitoral, novas regras para os concursos públicos e o marco legal das organizações não governamentais. Construímos um texto muito positivo e que sem dúvida fará com que o Brasil tenha um marco legal que vai dar tranquilidade e segurança jurídica para que as organizações da sociedade civil possam desempenhar o seu trabalho, que é da maior importância social para o Brasil. Foram realizadas 18 audiências públicas. Alguns debates resultaram em novas regras para os processos de mediação e arbitragem. Nós tivemos um grande debate sobre a mediação e arbitragem, que é outra matéria que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, diminuindo e desafogando a imensa represa de processos. Para os senadores tenham ideia, existem hoje no Brasil 92 milhões de processos. É a cada dois brasileiros, um teria uma demanda na justiça. Os senadores ainda fizeram 33 sabatinas de indicados para ocupar vagas nos conselhos e nos tribunais superiores. Quase toda a composição do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público foi renovada. Outro nome aprovado foi o do ministro Luiz Roberto Barroso, que substituiu Carlos Aires Brito no Supremo Tribunal Federal. O senador Vidal do Rego, que preside a comissão, faz um balanço positivo dos trabalhos e diz que o próximo ano já começa com assuntos importantes na pauta, como a reforma do regimento interno, a nova lei de licitações e a atualização de quatro códigos. A codificação penal, que o relatório já foi lido na Comissão Especial e nós vamos tratar na Comissão de Constituição e Justiça, o Código de Defesa dos Direitos do Consumidor, que está chegando da Câmara para o Senado, o Código Comercial, que está saindo da Comissão Especial, indo para a Comissão de Constituição e Justiça, o Código de Processo Civil, que está vindo da Câmara. Então, nós vamos ter uma nova sessão legislativa, muito rica em proposituras que estão alcançando a atualidade e a necessidade brasileira.